Olha a rama como é que tá, eu falo pra vocês, você fala assim, ah não, não é não, olha a rama como é que tá, dá um mancho, aí ó, como eu tô ocupado gravando, aí não dá pra ajudar a gente a chamar aqui, né? Olha, olha, se você quiser que assim vai até dentro, eita! E uma dica aí que eu dou, pode conseguir ligar principalmente os torta, tá? No trigo não dá problema e no micro também não, aí por que o Rodrigão gosta de tomar carame, arracar a garganta toda vez que vai colher trigo? E aí pessoal, tudo bom com vocês, do Joia? Mais um vídeo aqui do Rodrigão, seja bem-vindo quem tá chegando agora no canal, tá? Agradece aí, quem não for inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like pra fortalecer o canal, vamos lá! Ó, hoje nós estamos aqui naquele, no sítio do nosso, nosso amigo aí que faleceu, Walter Saic, tamo tirando a perícia, não comecei o vídeo antes, né? Porque tá esperando, tá lá o perito, o perito é um parente meu, é um primo, praça hein, padriano? Tá aí, né? Descima ali, ó, estamos subindo, lote seis alqueires, ó, o trigo tá até mais ou menos, ó, mas não vai dar perícia não, tá? Esse trigo aqui não, tá melhor do que do meu tio lá, quem não assistiu o vídeo da colheita lá do tio Domingo, né? Dá aquele pulinho aí, ó, vou deixar o link na descrição, deixa ele mostrar a cinquenta tona Aí, a bruta, você tá doido, show de bola, olha aí Eita nóis, olha aí, ó, pessoal, esse aqui é o ponteiro, tá? Esse aqui é o ponteiro, vamos ver aqui o que vai dar Eu sempre na descrição do vídeo eu deixo a produção, tá, pessoal? O pessoal pergunta Ah, Rodrigo, o que que deu esse trigo e tal? Eu sempre deixo na descrição do vídeo, pessoal, tá? Produção, então, dá uma olhadinha lá, tá vendo? O pessoal fica perguntando, ó, Rodrigo, mas deu quanto? Umidade, então eu deixo ali a umidade e a produção, tá joia? Então, já já cheio dos caminhões, as duas bichonas estão lá esperando Aqui é um loto de seis alqueires Quem tá acompanhando o Rodrigão desde lá de trás já sabe E lá, tem um lotão lá do outro lado ali, ó Tem um fundinho que é a veia, que é da casa Pra cima dá mais 14 alqueires, tá? Então dá 20 alqueires de trigo aqui, total Aí, pessoal, tirei a maquinada do seguro Fazendo a perícia Aí, agora tá esperando o caminhão, o caminhão atrasou um pouquinho Então, assim, o Guilherme vai sortar aqui a tercezona E o Zequinha foi lá no outro lote, lá pra fazer, ó Com a perícia lá do outro lote Ó Deixa eu pular de lá que o vento tá pra cá Dá pra ficar as pedras aí, né, irmão? As pedras bem top ali Aê, pessoal, agora sim, agora aí Sortou as máquinas Ah, o Maranhão já foi levar uma caçamba Nós estamos com o parceiro ajudante hoje, o William O vizinho já tá ajudando, dando aí pra aparecer ele Já chegou, descarregou e vazou Ó, o Zequinha já tá ali embaixo Já mordou na beirada de lá O Guilherme já tá subindo na beira lá, quer dizer, se eu fazer a beirada O trio do rato do perito, ó O trio aqui, ó, do trio lá Deu um subindo É isso aí, vamos que vamos Você tá noido Esse terreno que dá umas imagens bonitas Você tá noido Olha como é que esse ventinho tá pra baixo Olha como é que esse ventinho tá pra baixo Olha como é que esse ventinho tá no ar O teu terreno é bem, ó Bem assim, ó Aí o Guilherme voltou na curva, voltou na outra Sai quebra na beirada Você tá doido Como é que vai Vamos lá pra ver um buraxinho Pra ver se o botão funciona Deixa eu achar ela Deixa eu achar ela Deixa eu achar ela Deixa eu achar ela Maravilha Não sei Não sei Ah Eu vou achar ela Tá acabando agora Olha lá, ó 50 já descarregou Ó, que cena demais Que imagem bonita demais, né? Olha, coisa linda Menos a Deus, como é que vai? Aqui vai 50, tá califal Tá louco, pessoal? Ó, o vídeo dele foi lá Eu até postei nos stories Olha, tá uma coisa do Deixa eu virar a câmera, tá bem errada Tá uma coisa do tio Domingos, aí né? Acabou o dele Aí ele foi lá, no momento da festa Lá do nosso amigo O braço próprio Colheu uma cabeceirinha lá Que ele falou que tava mais seco E depois, né? Foi pro nosso Foi tudo, né? Não gravei nada Acabava câmera, acaba tudo, né? Tardezinha Aí quebrou uma correia da atração Assim, mas tinha Tá feito lá no Instagram, lá, viu? Eu postei lá Vai, tudo deu certo Já tá meia ruim a correia, mas Tá até quebrado, né? Mas, pessoal R$1.100 e pouco É uma correia da atração A 50 e 50 Deus do livro Cara, era R$580 R$600 e pouco Uma correia daquela Maravilha, vai parar onde? Ah, você tá louco Olha, olha Tem umas R$50 A 70 ali A correia da atração E aí sim, ó Eita louco Aí sim, hein? Bem maquinão demais Olha só É linda demais 50 e 70 É muito bonito Deus do livro Olha, ó 57 a 50 e 70 Eita Agora sortei no automático, pessoal Porque senão eu não consigo gravar nada, né? Bem cabrinchado Aí, ó Daqui a pouco a pita Brancão descendo Tem como desligar, viu, pessoal A bola é tecendo Positivo Aô, puta Vai que vai Vai que vai Por que desligar o industrial Pra descarregar? Talvez alguém pergunte A gente também não tinha costume De desligar, viu, pessoal Mas é O trigo ele limpa rapidinho A peneira tudo ali Então não precisa ficar ligado E você economiza rolamento, né, pessoal Tá aquela descansada No rolamento Nas correias Tá uma esfriadinha Não custa nada desligar Rapidinho Quando nós tínhamos Os canos original Os canos original da 50 Não desligava, não Por quê? Porque ele ficava chacoalhando a máquina E ajudava a descarregar Porque aquele treco daquele cano lá Rapaz, já falava 3 minutos pra descarregar Deu o sumo Aí não tinha condição, ó Olha que trigo bonito O bom de você desligar toda a descarga E uma dica aí que eu dou A hora de você ligar principalmente o soja Tá? No trigo não dá problema E no milho também não Você desliga a máquina Tá? Você descarrega Volta pra roça Não mais se você anda um pouquinho Ou anda na estrada A hora que você liga já De uma vez industrial A máquina começa a vibrar Parece uma massa A máquina não tá vibrando assim É porque, ó A hora que o cilindro para A sujeira que tá dentro Das barras de cilindro Ela cai tudo limpo pra baixo Né? Ela vai ficar em cima De uma barra só ali Ou duas A hora que você liga de uma vez Ela fica tudo naquela barra lá grudada Então ela desbalanceia O soja acontece muito isso, tá? Direto Então, ó O que que eu faço? Ô, William, ligou pra você? Não 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 Vai ter 9 minutos pra mim Mas vamos voltar lá Então, tipo assim Você desligou Ele cai todo lado Então o que eu faço Eu dou um toquinho E faço, dá uma volta Do cilindro Geralmente a hora que eu ligar Eu olho aqui na rosca Do neque Do cambeiro, ó Eu ligo Que nem a TC Eu dou aquele toquinho assim Da TC no botão A hora que eu vejo Que ela vai ligar Eu solto Ele quer ligar Dá uma volta Você vê que dá umas 2, 3 voltas Ali Eu não Fica difícil nem conversar, pessoal Então você vê que dá umas 2, 3 voltas Aí você liga o industrial Por causa do que? Ele 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 tem Ele vai dividir A sujeira Eu falei pro William Antes dele William, pede ali pro japonês Vê ali o nome do sítio O nome de quem vai entregar lá Certinho Eu vi com ele Ah tá Não, eu falei pro William Vê com ele ali O sítio O nome que vai pôr lá Ele falou Tá bom Deve ter visto Então daí ele divide aquela sujeira Do cilindro, pessoal Aí por que o Rodrigão gosta de Colocar arame Arrancar a garganta Toda vez que vai colher trigo Que sai do soja O cilindro tá tudo sujo Tudo entupido Até um dia Que ele tá no Instagram Eu postei uma foto lá Que o cilindro tá entupido por dentro Aí eu gosto de fazer uma limpeza Tudo por dentro do cilindro Aí você limpa tudo com a sujeira Porque o trigo tem que colher Com alta rotação Qualquer sujeirinha Parece um cavalo Dentro da corredeira Tá Pula Então aquilo arrebenta Rolamento Estoura tudo Tá Então Sempre tem que ser bom Fazer uma limpeza no cilindro Pra tirar tudo com a sujeira De dentro Porque o soja Que provoca sujeira Tá joia Olha aí pessoal Duas pintelas agora Eu peguei Olha aí 50 Olha aí 50 É pessoal A gente deu uma paradinha Pra almoçar O Zéquinha já voltou a colher Já almoçamos já 50 E sempre tem o cara Pra fazer aquela arte É Sempre tem o cara Pra fazer aquela arte Olha aí Como eu tô ocupado Gravando Daí não dá pra ajudar A gente a empuxar a máquina Esse aqui é o meu pai Pra quem não conhece O Zé Cláudio Guilherme Esse aqui é o William Nosso vizinho Lá tá ajudando Aqui nós hoje Trabalhando com o amarelão E a arte dele Será que murchou O rótulo também William Não 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 Tem que atar Aquela chavão Lá pra agarrar Na cabeça dele Pra ver se ela tá solta Vida dura Meu Deus do céu Bom Não pode deixar 50 parada E o corredor da cinquenta Tem que correr Você quer correr um pouquinho Lá pra me ajudar aí Pai Quer um pouquinho Lá pra me ajudar Esse aqui Senão Não fica parado Eu vou dar uma rocha Oh miserável Eu tô sempre Pra ele não ir correr Tá torcendo Tá torcendo Ah esse aqui é o Valmir Também tá ajudando Nós aqui Tá passeando Na roça Aí eu tô ajudando Já Puxou mesmo Mano Deixa eu ver Do outro lado Sério Oh meu Deus do céu Seu Zefraude Com a cinquantona Zequinha com a cinquantinha E os pés Tá desembuchando A descer Se vai ao Iguaschi Se vai ao Iguaschi Liga pra ver Se vai ao Iguaschi Olha Abre maria Já tá nativa de novo Aí conseguimos desembuchar Até essa zona Agora vai que vai Olha Peguei as três agora Certo tá doido Ih a lata da cachepata Aquela de cima aqui Tá caindo Lá vem o Guilhermão Que até essa zona Pense na rama pesada Que tá A cana dele Tá bem verdona Olha lá Os caminhões Zequinha parou Colocar uma porca ali Que tava caindo A lata da cachepata Lá vem o seu Zecraude Aqui vocês veem a rama dele Tá bem A rama pesada Pessoal Você vê aí A rama não tá sequinha Olha qual é o tanto de verdolento Que você vê na rama Ah Secar tá A rama Guilherme chamando lá Vamos lá Olha o barulho Tá batendo O que ele fala Olha o barulho Que tá batendo O que ele fala a esteira está batendo vamos esticar mais a esteira para ver pessoal, está com o trimelic essa esteira vou abrir aqui em cima e dar uma olhadinha para nós ver deu até suador pessoal estava meio bamba ali um parafuso, está solto vai ligar, vamos ver se vai parar de fazer o trimelic já está montando a lata estiquei um pouquinho a esteira não está bamba, sabe? aí aquele parafuso que segura o pino lá, que tem a mola da garganta, estava solto do lado vai estar trimelicando aqui também sei não, estou achando que é alguma outra coisinha ainda vamos ver que vai dar a hora que der a carga aqui é o problema olha lá, olha normal bular, mas não fica trimelicando então a trimelicando está aqui muito solta principalmente a do outro lado olha lá não tem um para parar não parou é prejuízo olha lá, 570 quando quiser carro deve estar quase indo para descarregar ah louco, não para olha lá olha lá bichona torna valiosa, Claudio? ah, meu Deus não vai vou estar 15 pés com esse canto tem que encostar bem pertinho pessoal deixa eu encorrer toda a minha cara ó, poteirona poteirona da bicha é mais uma mata aqui tem que notou melhorou a bulação, a batação, hein? é mais uma mata aqui, mano parou não vai andar a esteira, viu? os bombeamentos aí, mano vai estar bem pouquíssima é, não tem hora só que isso não se parece vai melhorar bem talvez uma esticadinha ou uma levantadinha, né? porque essa daqui tem mais rama pode ser é, pessoal hoje é o dia da terceira zona mesmo olha lá, ó segunda empuxada tá lá o Guilherme e o Willard tá lá oh, meu Deus do céu só porque o Willard veio hoje pra ajudar e tá ajudando a desempuxar a coideira meu Deus do céu hoje é o terceiro pegou na hipercrista não tá gostando dessa rama do ponteiro, não, viu? tá com a rama, que nem eu comentei uma cana meia verdolenga, né? buchona e ela tá, ó segunda vez que ela é bucho agora foi no Rotary a primeira foi no cilindro agora foi no Rotary eee, você tá doido aí não dá, né? só a filicação a poeira meu Deus do céu é brabo, hein? ninguém merece vai fazer o quê? é a base? vai a chiquitinha vamos ver que vai parta aqui um fundinho e pá aqui é barulho normal um biquinho ali essa curvinha e a poeira e nada no caminhão, pessoal e o amarelão foi o Willard acabou de subir com o amarelão pra cima não coube mais nada a TC encheu ele ele alinhou Deus do céu com ventania, pessoal do céu brabo, pessoal o vento aqui, hein? cinquentola top das galáxias vai que vai hoje foi o dia da TC dar umas embuchadas mas é normal olha a rama como é que tá eu falo pra vocês, ó você fala assim ah não, não é não olha a rama como é que tá dá um manje dá um manje de verde isso tá uma corda aqui, ó ó isso tá uma corda tá verde, ó verde, cana verde quase saindo água pegou muita geada essa baixada segurou um pouco atrasou um pouco o trigo então tá bem de vez a rama dele tá bem ruim de coer e a TC com o rótere, pessoal o rótere depende da cultura depende do jeito que tiver a rama meia rijona assim é complicado o rótere acolheu uma vez o soja agro-oeste tá, o soja agro-oeste a TC não quis colher esse soja, pessoal não quis colher tá acolhia com a 50 né, nós tava com a outra sua casa aqui 50 ia de boa mas a TC não ia tá podia devagarzinho ele embolava no rótere assim, travava jogava no picador travava o picador vai pintar os caneco meu Deus do céu pensa não tem aquele soja agro-oeste olha pra você ver aqui, olha como é que tá ver o Domingo ó, o cabelo da curva olha se tem a o caixinha do trigo tá bem ruim aqui pra baixo a geda pegou mas daí o o Dani falou assim ah não vamos correr tudo porque já deixei um pedaço pra trás esperar muito secar daí passa o outro seco dá pra sentar bem torradinho o negócio é correr só que a TC tá refugando aí, tá devagarzinho o Guilherme tá falando que pra dar em segundos sem avanço tá difícil 3,5, 4 por hora daí pra menos tava andando em 5, 5,5 de boa mas daí tá refugando mas é isso aí pessoal o vídeo era esse espero que você tenha gostado aí tá você que tá chegando agora no canal Rodrigão não se inscreveu se inscreve aí dá tempo ainda se inscreve deixa aquele like pra fortalecer valeu muito obrigado fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu falou fui aí a última descarregada cinquentona cinquentinha até sezona vamos pro próximo vai que vai tchau